Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe uma receitinha super fácil de fazer, deliciosa, para o seu lanche da tarde, café da manhã. É uma crepioca cremosa com queijo. Uma delícia, vamos aprender? Para esta receita você vai precisar de 3 colheres de sopa de massa pronta para tapioca, meia colher de requeijão cremoso, uma fatia de mussarela, um ovo, uma pintada de sal, orégano a agudo. Você só vai reservar a mussarela e os restantes dos ingredientes você vai colocar tudo aqui e misturar. Pitadinha de sal, orégano, meia colher de requeijão, com um garfo ou uma colher, você vai bater essa misturinha. e já está pronta essa misturinha. Em uma frigideira, se a sua não for antiaderente, você pode untar com manteiga, margarina, um fio de óleo. A minha é antiaderente, então eu não vou untar. Vou ligar no fogo baixo. Vou ligar no fogo baixo. Quando tiver aqui, ainda bem cremosinho, mas já está firme, você coloca a fatia de mussarela. Já está bem soltinha, agora eu vou virar. Olha esse barulhinho do queijo fritando. Que delícia. Já está pronta, eu vou virar ela aqui no prato. Hum, o queijo ficou douradinho. Agora eu vou experimentar. Mas é super leve, cremosa, e a mussarela faz toda a diferença. Gostaram da receita? Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, curtir, compartilhar aí com os amigos. E se você ainda não me segue lá no Instagram, é arroba receitas da ponto Isa. Lá eu mostro mais o meu dia a dia, e faço receitinhas rápidas, deliciosas também. Então tchau, tchau, e até a próxima receita.